Maternidade Ministério sublime, no qual nosso amado Senhor separou de antemão exclusivamente as mulheres. Ministério este, que nosso amado Pai Celestial tem prazer em conduzir, orientar e caminhar em parceria com suas amadas filhas, que receberam a gloriosa incumbência de serem mães. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, disse nosso Senhor em Gênesis. O Pai, como o excelente arquiteto da família e da maternidade, planejou através da mulher manifestar todo o seu projeto de gerar filhos e demonstrar o seu amor de maneira ainda mais profunda através delas. Que privilégio e que responsabilidade! A maternidade conduzida com amor e zelo resulta num glorioso fruto, pois mãe cheia do Espírito Santo tem a capacidade de produzir o que grandes conferências e eventos não geram. Muitos conhecem os irmãos Wesley, John e Charles, homens esses que impactaram toda a nação da Inglaterra com o fogo do Espírito Santo e o Evangelho do Reino. Todavia, nem todos conhecem a Susana, a mãe deles, esta que certa vez foi chamada como mãe do coração aquecido. Susana tinha 19 filhos, um marido pregador e ainda assim dispunha de tempo para orar por eles e ensinar lições e histórias bíblicas. Foi isso que cooperou para transformar os seus filhos naquilo em que se tornaram. A pandemia parou realmente com grandes coisas que geravam resultados pequenos e destacou novamente a importância das aparentes pequeninas coisas, mas com resultados gigantescos. A maternidade é um desses exemplos. Salve, agraciada! O Senhor é contigo! Bendita és tu entre as mulheres! Disse o anjo Gabriel a Maria, mãe do nosso amado Jesus. Salve, agraciadas, benditas do Pai que possuem o privilégio de gerar filhos para a glória de Deus. O Ministério Life, fruto de mães que não desistiram e perseveraram pela vida de seus filhos, deseja a todas um feliz Dia das Mães. O Ministério Life, fruto de mães que não desistiram e perseveraram pela vida de seus filhos. O Ministério Life, fruto de mães que não desistiram e perseveraram pela vida de seus filhos. O Ministério Life, fruto de mães que não desistiram e perseveraram pela vida de seus filhos.